Aí galera, Reinaldo Kim 4x4, mais uma vez com vocês. Desta vez, pra apresentar o vaso sanitário. Olha que chique, toilet. Olha, é assim que fala? Sei lá. Esse é o modelo 300 da Dometic, o vaso sanitário. Com pedal do lado e tudo mais, certo? Vou apresentar pra vocês, tirar da caixa. Estou mostrando aqui pra vocês, pra vocês saberem como que vem embalado, correto? Mas agora vou tirar da caixa e mostrar pra vocês esse vaso sanitário. Ele é leve e resistente, pra não agregar peso no seu motorhome, trailer e tudo mais, ok? Então vamos tirar da caixa e mostrar pra vocês o que é esse brinquedinho. Enquanto isso, já vai dando aquele likezinho pra você não esquecer, compartilhando com os amigos aí, certo? E não deixa de se inscrever no nosso canal, tá bom? Então vamos tirar fora da caixa e apresentar o brinquedo. Aí galera, brinquedinho fora da caixa. Tem aqui a tampa, certo? Não vou desembalar, porque ele é zero, tá vendo? Então eu não vou desembalar, ele tem a tampinha de cima e aquela tampa de baixo, que é onde a pessoa coloca o apoio, né? Entendeu? Pra passar algumas horas de concentração. Segura aqui pra nós, Arthur. Aqui galera, ó, a descarga da Dometic, normalmente ela faz assim, ó. Ela sai o jato pra cá, assim, ó. E pra cá aqui, ó. É muito inteligente. É um jato econômico, tá? Então você aperta a bomba aqui embaixo, certo? Ó lá, ó. Ele vai abrir, ó. Ó que legal. Ele abre e ao mesmo tempo já vai injetar, ó. O líquido, certo? Tá sem aqui, mas é assim que funciona o brinquedo, ó. Olha que chique. Por que isso aqui tá tão escuro? Olha lá, de novo. Olha. E já fica vedado. Olha lá que legal. Já vai direto pro... Pro ralo, ó. Olha que chique. Galera, então tá aqui, ó. Dometic, quem sabe, quem conhece, né, Dometic, sabe que é a forma justificada de bons produtos. Baixíssima manutenção, né? Tá aqui, ó. Toda a conexão por trás. Parece que é tudo inox esses negócios. Parece não, é mesmo. É tudo inox, ó. Tá vendo? Os parafusos de inox, tudo no capricho, ó. Aqui também inox. Então, esse é o modelo 300 da Dometic, que vai para o parafuso de fixação. Olha que vasinho sanitário da hora, gente. Galera, mas vamos nessa. Precisando desse vaso sanitário, nós temos no nosso site também. Já temos ele no Mercado Livre. Sempre procura por Dometic, modelo 300. Dometic 300, né, Turco fala, né? Dometic 300. Coloca lá, King 4x4, ou no nosso site, ou também no Mercado Livre a gente tem, tá bom? Mercado Livre, obviamente, que ele é um pouquinho mais caro. Mas para algumas regiões, galera, compensa mais pelo Mercado Livre. Devido ao frete do sistema Mercado Envio ser mais baixo. Lá está em 12 vezes, tá bom? E vamos nessa. A gente manda tudo muito bem embaladinho para chegar bem bonitinho para o cliente. Fora a embalagem que já vem, a gente gosta de dar uma reforçada em alguns detalhes. Para poder garantir que a embalagem chegue intacta. Inclusive, a gente passa também as fitas de cuidado frágil já, para poder o pessoal ficar atento. Tá bom? Galera, então precisamos do nosso WhatsApp também, que está aí embaixo, na esquerda aí. E quem precisar, conta com a gente, tá? Estamos juntos e misturados. Um abraço a todos e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí